A gente abre a edição de hoje do ND Notícias, falando de Rio do Sul. A cidade do Vale do Itajaí está com mil famílias fora de casa por causa da chuva forte do fim de semana. Ao vivo de Blumenau, Cláudia Pleite está chegando e traz para a gente as últimas informações sobre mais essa enchente na cidade do Vale do Itajaí. Pleite, muito boa noite para você. Atualiza as últimas informações, por favor. Boa noite, Márcia, para você e a todos que nos acompanham. Essa foi a primeira enchente de 2024 no município de Rio do Sul. E olha só, a cidade, como você bem disse, teve mil pessoas desabrigadas, ainda estão desalojadas, na verdade. 447 pessoas desabrigadas, seis abrigos abertos e funcionando na cidade, a capital do Alto Vale do Itajaí. A cidade registrou, nesse domingo, o pico do nível do Rio Itajaí a Sul, pouco mais de 9 metros. Portanto, uma enchente bastante grande no município de Rio do Sul. Município esse, que com esse número de pessoas desabrigadas e desalojadas, agora pede doações aos catarinenses. Doações essas de kits de limpeza, também de água potável, kits de higiene e até mesmo de alimentos não perecíveis. Hoje, o governo do estado chegou a enviar para Rio do Sul esses kits, kits com produtos de limpeza, água, colchões e também esses kits de higiene e alimentação. Mas o município ainda está aceitando essas doações, que podem ser deixadas na Secretaria de Assistência Social de Rio do Sul. A gente lembra que, no momento, o Rio do Sul ainda tem mais de 400 pessoas fora de suas casas, mas, nessa segunda-feira, a gente teve o atendimento nos setores públicos. Aí, as aulas foram suspensas, mas amanhã a gente deve ter esses atendimentos todos normalizados. Nas escolas, na saúde e afins, todos esses atendimentos nos setores públicos estão normalizados a partir de amanhã, de acordo com informações da própria Prefeitura. A Prefeitura é essa que confirmou que hoje decretou situação de emergência por conta dessa nova enchente município de Rio do Sul, a primeira de 2024, nesse mês. E, olha, a gente falando de Rio do Sul, outras cidades aqui da região também registraram ocorrências, né, inclusive Tayhó, presidente Getúlio e Blumenau. Blumenau também teve uma enchente nesse final de semana. O pico do nível do Rio Itajaiaçu foi de 8,60 metros na madrugada, amanhã desse domingo. Um abrigo foi aberto aqui na cidade, três famílias foram levadas para esse abrigo, mas a situação, felizmente, já foi normalizada aqui em Blumenau. Então, a gente teve uma situação muito mais confortável do que o município de Rio do Sul, que ainda sofre com as cheias. Blumenau, uma situação muito mais confortável. Tayhó, presidente Getúlio, Ibirama, até mesmo Lontras também registraram diversos transtornos. Então, as cidades continuam sofrendo aqui na região com isso. Agora, mesmo assim, Blumenau ainda auxilia o Rio Grande do Sul, que também passa por uma situação muito mais avassaladora, né? Isso porque a gente mostra que Blumenau encerrou a sua campanha de arrecadação de mantimentos para o Rio Grande do Sul. Hoje, no setor 3 do Parque Vila Germânica, ainda foram recebidos mantimentos, água, aqueles alimentos não perecíveis, os colchões também foram recebidos. Mas, a partir de hoje, esse tipo de encaminhamento não é mais necessário aqui em Blumenau. Porque Blumenau encaminhou agora, e anunciou essa novidade, inclusive, numa coletiva de imprensa na manhã de hoje, encaminhou oito profissionais para atender os abrigos de duas cidades, Estrela e Lajado, que são os municípios adotados aqui por Blumenau. Sete assistentes sociais foram enviados para lá, e são da Secretaria de Saúde aqui de Blumenau, e também uma educadora social e motorista vão atuar diretamente nos abrigos daquelas cidades. A gente lembra que, na última semana, Blumenau já tinha enviado um comboio com maquinários, retroescavadeiras, caminhões, caminhões-pipa, inclusive para as cidades adotadas aqui por Blumenau. Agora, mais oito profissionais daqui vão atuar lá no Rio Grande do Sul. Apesar de estar sofrendo aqui também, e a nossa região, ainda existem condições de enviar esses profissionais para lá e continuar ajudando as cidades gaúchas, Márcia. São quase 40 cidades aqui de Santa Catarina que adotaram municípios atingidos lá no Rio Grande do Sul. Um belo exemplo, sem dúvida nenhuma, de solidariedade. Valeu, Cláudia Pletti. Se precisar, se atualizar alguma informação e precisar voltar, avisa que a gente te chama e você volta imediatamente aqui no nosso ND Notícias.